Nada é como parece parte 3 capítulo 8 Celina sentia-se mais animada. Durante toda a tarde após o almoço, conversou a Valer com Cora e Lúcia, falando um pouco de sua vida e ouvindo um pouco sobre a vida das duas. Berta tudo acompanhou com olhos prescrutadores, emitindo uma opinião de vez em quando. A Maria ficou ao lado de Wilson na mercearia, pois Azinho precisara voltar para medicar a mãe. Quando o sol começou a se pôr, dando lugar às estrelas que despontavam no céu, Berta e Celina despediram-se dos novos amigos e a Mauri levou-as para casa. Durante o trajeto, conversaram homenidades, até que a Mauri estacionou em frente à casa da Avenida Angélica. Berta e Celina saltaram do carro, despediram-se e tranquilas adentraram o palacete. Berta dirigiu-se aos seus aposentos e Celina caminhou em direção ao som que vinha da sala de música. Eulália estava sentada elegantemente no canapé, apreciando emocionado o pequeno concerto que Murilo executava ao piano. Não perceberam a entrada de Celina. Após a execução magistral de uma peça de Chopin, foram surpreendidos pelas palmas entusiasmadas de Celina. Bravo! Antes de articular em palavras, Celina instalou um beijo no rosto do irmão, rodopiou elegantemente ao redor do canapé e pousou um delicado beijo na face da mãe. O que fez Eulália corar diante do gesto carinhoso que havia muito não recebia da filha. Eulália, emocionada, indagou atenciosa. Não posso acreditar. Celina, minha filha, como está bela, mesmo usando o vestido que Lúcia havia lhe emprestado, de qualidade um pouco inferior ao que estava acostumada. Havia algo em Celina além da roupa ou da maquiagem que a deixava mais bela. Murilo tornou a palavra. Há muito que não a vejo tão bela, minha irmã. Por onde esteve, que... Eulália cortou com medo de que Celina comentasse sobre suas andanças desvirtuadas pelos quatro cantos da cidade. Não precisa se preocupar, mamãe. Tornou ela delicada. Estive com amigos muito queridos, pessoas maravilhosas que me aceitaram do jeito que sou. Bem, pelo seu estado, retrucou a mãe. Parece que as companhias foram bem agradáveis. E foram mesmo. Por incrível que possa parecer, fiquei bastante íntima de uma amiga sua dos tempos de juventude. Amiga minha de juventude. E quem, dentro de nossas relações, estaria aberto para travar a amizade com você, sabendo de seus desatinos? Ora, mamãe, nem todas as pessoas ao nosso redor são preconceituosas como imagina. Sei que tive recaídas, não nego. Mas estou a caminho da melhora. Estou me sentindo animada para mudar. Nunca vi com tanto ânimo, porém serena, replicou Murilo. Quem quer que sejam essas pessoas trouxeram-lhe a alegria de viver. Com certeza. E poderia, senhorita, matar minha curiosidade e dizer-me que é a nova amiga que já esteve presente em minha vida no passado? Sim, dona Cora de Lima Tavares. Não me interessa. Não me interessa o nível. Não me interessa. Mas não fica muito longe. Mas os carros estão aqui na garagem. Só falta me dizer que pegou um bonde para encontrá-los. Você não me faria um desplante desses. Ora, mãe. E se pegasse um bonde, qual problema? Mas fique tranquila. A Mauri, filho de Dona Chiquinha, também é amigo deles. Inclusive namora Lúcia. Eulália regalou os olhos. Não posso acreditar. Como pode andar com aquele que veio espicaçar nossas vidas? Com aquele que veio fazer chacota de seu falecido pai? Aquilo não foi chacota. É um outro assunto. A Mauri é um rapaz sério e íntegro. Você não conhece? De repente, o semblante de Eulália empalideceu. Ela só não caiu pelo fato de estar encostada no sofá. Murilo acudiu-a. O que foi, mamãe? O que se passa? Eulália passou nervosamente a mão pela testa, como a afastar pensamentos ruins. Era-lhe impossível não pensar no passado. Enquanto Murilo corria para pegar-lhe um copo de água, Celina agachou-se ao lado do canapé, segurando as mãos geladas de Eulália. Mamãe, diga-me. O que está acontecendo? Por que está passando mal? Nada, meu Deus. Você disse que a Mauri está namorando Lúcia. Isso não pode ser possível. E por que não? Não podem ir pronto. Por acaso, Chiquinha sabe dessa história? Não sei por quê. Acha que ela seria contra o namoro? Só porque eles perderam tudo? Eulália nada respondeu. Ficou com os olhos parados, presos num ponto indefinido da sala. Nem mesmo a chegada de Murilo com o copo de água fez voltar daquele estado. Vamos, mamãe, beba. Ordenou Murilo. Isso, mamãe. Tome logo essa água. Suplicava Celina. Eulália continuava absorta. Deu um passo do sofá e correu para o quarto gritando. Isso não pode acontecer. Não pode. Ajudei a casar-se com Eloy. Chiquinha precisou de minha ajuda no passado. Preciso vê-la o mais rápido possível. Mas como? Faz anos que não nos falamos. Não posso permitir que esse namoro continue. Isso é blasfemar contra Deus. Saiu da sala de música e foi iluminando os pensamentos em direção ao quarto. Murilo e Celina olharam-se espantados. O que será que deu nela? Não sabe se ficou mais nervosa com sua amizade com Dona Cora ou com o namoro entre a Mauri e Lúcia. E o que ela tem a ver com isso? Não sei a Mauri. Respondeu Celina com ar desconfiado. Mas vou descobrir. Há algo nesse passado envolvendo mamãe, Dona Cora e Dona Chiquinha. Ainda vou descobrir o que nos escondem. No quarto, Eulália continuava perdida em pensamentos embaralhados e desconexos. Preciso falar com Chiquinha, mas como? Oh, Cel! Até quando terei de carregar o peso da infâmia? Mas preciso intervir de alguma maneira. Esse namoro não pode continuar e se atentar contra todos os valores sagrados. Desesperada, pois é chorar. Lágrimas insolpitáveis escorriam pela sua face. Chorando muito, Eulália adormeceu. A Mauri chegou em casa tranquilo. Sentia-se animado a contar as boas novas aos pais. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde precisaria enfrentá-los. Papai e mamãe, precisamos conversar. Eulália e Chiquinha estavam sentados na sala, conversando sobre assuntos diversos. Se for sobre o aumento de mesada, pode esquecer. Respondeu secamente Eulália. Não se aflija, papai. Não se trata de pedir-lhe mais dinheiro. O que o senhor me dá até sobra, tanto que abriu uma pequena conta de poupança. Bom garoto. Você é diferente de sua irmã. Maria Eduarda ultimamente tem gasto acima da conta. Não sei como pode gastar tanto em material na faculdade. Maria Eduarda está gastando muito. Interessou-se a Mauri. Sim. Sua irmã está colocando as asinhas de fora. Preciso freá-la enquanto há tempo. Converse com ela, papai. Impossível. Sabe quanto sua irmã é voluntariosa. É difícil travar uma conversa com ela. O senhor é quem sabe. Acham bonito falarem de Maria Eduarda em sua ausência? Indagou Chiquinha nervosa. Desculpe, querida. Precisava desabafar um pouco. Quando Maria Eduarda chegar, poderemos conversar. Agora estou interessada no que a Mauri tem a dizer. O rapaz coçou o queixo, passou as mãos pelos cabelos e por fim disse. Estou namorando. A surpresa foi geral. Eloy levantou-se alegre. Dois meses no Brasil e já está namorando. Espero que quando for trabalhar comigo no início do ano, esse namoro não o atrapalhe no trabalho. Quem é a Felizada? Uma garota encantadora. Tenho certeza de que vai adorá-la. E o senhor pode ficar tranquilo? Que esse namoro não vai atrapalhar-me no trabalho. Ao contrário, vai me dar mais vontade de crescer e progredir. Pertence a alguma família de nosso conhecimento? Não, mãe. Acho que não. Trata-se de moça fina e educada, muito bonita. E de família simples, mas teve berço. Família simples? Não sei se seu pai e eu aprovaríamos uma relação dessas. As diferenças sociais são capazes de destruir uma relação ao longo do tempo. Ora, mamãe, por que o preconceito? Sua mãe está certa, Amaury. Interveio Eloy. Por acaso, ela sabe quem você é? Sim. E como pode nos garantir que ela não esteja interessada em seu dinheiro? Hoje em dia, muitas moças de classes sociais menos abastadas procuram rapazes ricos. E você, além de rico, é bonito um bom prato para ser garfado. A Amaury não conteve a indignação. Seus pais ainda não conheciam Lúcia e já a tratavam como uma interesseira. Papai falando assim, o senhor me ofende. Como pode ter pensamentos negativos sobre alguém que nem o menos conhece? Porque sou vivido. Seu pai tem razão. Quem nos garante que essa moça não seja uma interesseira? Essas mulheres de hoje querem marido rico a qualquer preço. Para isso, fingem ser boazinhas, mentem e só se descobre a verdade quando não dá para voltar atrás. Sinto-me desrespeitado. Vocês não podem estar falando sério. Lúcia é um encanto de moça. Calma. Pediu Eloy. Está certo. Só estamos tentando abrir os olhos, meu filho. Mas sejam quais forem as intenções da moça, gostaríamos de conhecê-la. Por que não a traz para jantar qualquer hora? Não sei, não. Vocês estão com muitas pedras nas mãos. Tenho medo de que não a recebam bem. Não diga isso, meu filho. Eu e seu pai temos classe. Por mais que não gostemos da moça, só o diremos após sua retirada de nossa casa. Somos pessoas civilizadas. Eu espero. O que estão conversando? Indagou Maria Eduarda que acabava de chegar à casa. Seu irmão está namorando. Respondeu Chiquinha meio a contragosto. E quem é a futura herdeira dos galpões da Barra Funda? A maioria irritou-se. Você só pensa nisso. Claro, é só o que temos. Pelo menos ela é rica. Trata-se de moça educada, mas sem posses. Maria Eduarda fez ar de mofa. Educada e sem dinheiro. Prefiro uma rameira rica em nossa casa. Maria Eduarda, olha o linguajar. Isso não são modos. Considerou Chiquinha. Mamãe, isso está me cheirando a golpe do baú. Tantas moças solteiras e ricas por aí. E a Mauri se deixa fisgar por uma pobretona. Isso é problema meu. Não se meta em minha vida. Como não? Uma estranha vai entrar em nossa família. Vai repartir a herança comigo. Como não vou me meter? É claro que vou. Como se chama Felizada? Lúcia. Lúcia de quê? A Mauri pensou rápido. Maria Eduarda era perspicaz. No momento, não convinha dizer o sobrenome. Lúcia precisava causar boa impressão a seus pais. Com o tempo, iria colocando-os à par da verdadeira identidade da namorada. Não interessa o sobrenome. Ela não é rica. Mora onde não interessa. Muito mistério para o meu gosto. Eu tinha certeza de que você estava namorando Celina. Vira e mexe, eu vejo com ela para cima e para baixo. Você está de amizade com a filha de Eulália? Perguntou Chiquinha com ar preocupado. Sim, somos amigos. Ela também é amiga de Lúcia. Não gosto de você metido com a filha de Eulália. Ela é uma doidivana, é mal falada. Ela é uma rameira, isso sim. Replicou Maria Eduarda. Não presta, sai com qualquer um. Mas é milionário que a torna diferente. Que maneira mais esquisita de avaliar os valores das pessoas, Maria Eduarda. Você só enxerga cifrões nos outros. Ora, Mauri, largue de ser besta. Só quem tem dinheiro neste país é que consegue as coisas. Pobre nunca consegue nada. Quando a bomba explode, o pobre é quem paga a conta. O rico sempre se dá bem. E eu quero muito mais, até que sua amizade com Celina vem em boa hora. Tomando-a por Romeira, ainda acha nossa amizade válida, por quê? Quais são os interesses sórdidos por trás dessa carinha de anjo? Não fale assim com sua irmã, objetou Eloy. Mas papai, ela só pensa em tirar proveito de tudo e de todos. Não posso compactuar com essa maneira de Eduarda conviver com as pessoas. Isso é inconcebível. Seja ou não inconcebível, disse Maria Eduarda. Até acho bom ser amigo da rameira chique. Nome pelo que Celina é conhecida em nosso meio. Estou interessada em Murilo. Talvez eu possa me aproximar dela e pronto. Fisgo o irmão e a fortuna dos Sousa Medeiros. Parem os dois com isso. Bradou Eloy. Não quero mais ouvir nada. Maria Eduarda não abusa de minha paciência. Não a quero perto de Celina, de seu irmão ou de sua família. Cortamos a amizade com Eulália e nasce há muitos anos. Proíbo os dois de manter a amizade com os filhos de Eulália. Mas papai, ponto final. Chega. E quanto a você, Mauri, trate de conversar com sua namoradinha. Marcaremos um jantar para o próximo sábado. Assim poderemos conhecê-la e avaliar se essa relação é boa ou não para você. Ora, papai, eu decido o que é melhor para mim. Sou eu que vou casar com Lúcia e não o senhor. Mas eu sustento, portanto, decido por você. Enquanto estiver morando sob o meu teto, eu digo o que é melhor. Agora chega de discussão. Vão aprontar-se e deixam logo para o jantar. Maria Eduarda subiu as escadas cantarolando. Ignorando a fúria do pai. A Mauri subiu logo atrás, sentindo-se humilhado com a tirania de Eloy. Por volta das onze da noite, Maria Eduarda chegou ofegante ao pequeno apartamento no centro da cidade. Tocou insistente a campainha. O que faz aqui a essas horas? Já não disse que precisa ligar-me antes? Respondeu Rodolfo, com a voz levemente alterada. Desculpe, querido. Disse Maria Eduarda como xoxo e entrando sem pedir licença no apartamento. Precisamos conversar. Mas agora não é hora. De súbito, uma moça saiu do corredor. Acho que está na hora de partir. Quando precisar, é só ligar. Rodolfo não respondeu. Sua face ruborizou. Maria Eduarda não perdeu a deixa. Bom, agora entendi o nervosismo. Desculpe. Não queria interrompê-los. Pode ir, Sibeli. Outra hora eu ligo pra você. A moça saiu contrariado, os cabelos ainda despenteados e molhados do banho rápido. Ao fechar a porta, Rodolfo começou a gritar. Você é muito petulante. Quem pensa que é para invadir minha casa a qualquer hora? Sua casa? Isso nada mais é do que um lugar para encontros de amor fácil. Não grite comigo ou farei um pequeno escândalo na porta de sua casa. Ainda por cima me chantageia. E por que não? Nós somos iguais. Eu e você não prestamos nem um pouco, mas antes de continuar a gritar, trago-lhe boas novas. Sobre. Sobre meu irmão. Ele está de amizade com Selina, filha de Eulália, que foi o seu amor do passado. Rodolfo remexeu-se nervosamente no sofá. Maria Eduarda continuou. Sei que toda vez que falam em Eulália, seus olhos brilham. Por que não se casaram? Isso não é da sua conta. Trate de fazer sua parte, ponto final. Não precisa enervar-se. O passado não me interessa. Mas de um jeito ou de outro, talvez eu não necessite mais que você interceda ao meu favor. Se a maioria agora é amigo de Selina, para mim fica fácil aproximar-me de Murilo. Ótimo. Não quero mais compactuar com essa imundice. Estou ficando velho e cansado. Do tipo de vida que levo, quero mudar. Hora a hora. Está se tornando o anjo de uma hora para a outra? Se conseguir aproximar-se de Murilo sem minha ajuda, melhor. Andei pensando ultimamente em tudo e não quero mais participar. E sobre o advogado? Se quiser, pode continuar. Só estava fazendo isso pela troca. Por que continuaria ajudando você? Se não quiser, pode parar. Qualquer hora, tomo coragem e enfrento Eulália cara a cara. Agora eu a quero longe de mim. Por favor, saia daqui. Maria Eduarda riu triunfante. Não sou tão higiena como as meninas que você costuma pegar por aí. Antes de Rodolfo esboçar qualquer reação, Maria Eduarda tirou uma chave de aspecto singular de sua bolsa. Com olhos sádicos disse, aqui está a chave de seu cofre. Rodolfo empaledeceu. Suas pernas falsearam e ele não conseguia levantar-se do sofá. Era-lhe impossível concatenar os pensamentos, inclusive os movimentos do corpo. Onde conseguiu isso? Tolinho, não se recorda de quando passei aquele fim de semana em sua casa? Quem procura sempre acha. Enquanto você dormia, bêbado e saciado com minhas peripécias, eu vasculhei seu cofre. Isso não é verdade. O cofre tem segredo. Você não teria condições de abri-lo. Eu não, mas Salvatore sim. Meu empregado. Salvatore pediu para ser despedido e estava comigo havia anos. Ele me abriu o cofre em troca de um punhado de libras que você lá mantinha. Rodolfo perdeu as estribeiras e avançou para cima dela. No cofre, havia uma quantia considerável de dinheiro que eu mantinha bem de vida, embora estivesse falido. Maria Eduarda, tomada de surpresa, não teve tempo de se defender. Rodolfo perdeu o controle e bateu-lhe na face várias vezes e ela suplicou. Pelo amor de Deus, pare com isso, Rodolfo. Estou sangrando, pare. Sua vagabunda, como se atreve. Por que pegou o dinheiro? Você tem pai rico, não precisava. E agora? O que farei de minha vida? Maria Eduarda procurou se recompor. Balbuciou trêmula. Pensei que a quantia no cofre nada significava. Isso já faz meses, como não percebeu. Idiota. Eu sempre pegava uma quantia que pudesse me manter pelo menos por seis meses. Pegava o dinheiro do cofre, trocava numa casa de câmbio em cruzeiros e depositava no banco. Por que fez isso? Por quê? Desculpe. Foi uma maneira de vingar-me de você pelos abusos que cometeu. Você desgraçou minha vida. Calma. Se comportar direitinho, posso assegurar-lhe uma boa mesada, desde que um de seus galpões fique em meu nome. Mas até quando sua mesada irrisória puderá manter meu padrão? Pensa que gasto pouco? Não consigo reajustar o valor dos aluguéis. Então venda tudo, menos o galpão que eu quero. Rodolfo mineu a cabeça para os lados. Não posso. Não tenho como vender os galpões. Você não sabe nada sobre o meu passado. Calma, vou recompensá-lo. Continuarei saindo com o advogado de Olália. E assim que me casar com Murilo, você será regiamente recompensado. Diabos, Maria Eduarda. Se vai se casar com Murilo porque quero o galpão, sabe que casando-se com ele terá tudo. Eu quero, mas sempre mais. Meu irmão arrumou uma namorada pobretona. Quero ver se passo seu galpão para ela. Não quero dividir minha herança com ninguém. Quem garante que vai casar-se com Murilo? Você nem ao menos o conhece. Como tem tanta certeza de que vai namorá-lo e casar-se com ele? Não me pergunte. Não tenho resposta, mas tenho a certeza. Ele será meu, custe o que custar. Você é muito ordinária. Bem, eu preciso ir. Fique com a chave. Atormente-se de novo com a falta de dinheiro. Maria Eduarda ia falando enquanto se dirigia ao banheiro. Após alguns minutos saiu recomposta, mas os lábios haviam inchado. Até mais ver. Rodolfo continuava caído no sofá, segurando a chave numa das mãos, desesperado. Maria Eduarda saiu e bateu a porta. Rodolfo levantou-se, desatou o nó do roupão e ficou com o peito desnudo só de calças. Um calor insuportável o invadia. Talvez fosse um nervosismo. Dirigiu-se até o bar e encheu um copo com uísque. Tomou de um gole só. Depois acendeu um cigarro. Sentou-se novamente no sofá. Deu algumas baforadas e lembrou-se da quantia que guardava tão secretamente em seu cofre. Começou a gritar no apartamento. Por que cometi aquele ato insano? Por que estraçalei o coração de Eulália? Será que um dia terei seu perdão ou de Isabel? Meu Deus! Onde estava com a cabeça? Começou a chorar como muito não fazia. A última vez que chorara assim foi no dia do casamento de Eulália e Inácio. Ele queria casar-se com Eulália, mas a família dela foi radicalmente contra o enlace. Eles haviam perdido tudo. Eulália não poderia se casar com o probretão. Isabel Cristino aceitava de qualquer jeito. Ele gostava dela, mas seu coração estava preso ao de Eulália. Mas não precisava ter aprontado com Isabel a ponto de... Rodolfo encontrava-se em estado de histeria. Estava tão mergulhado no mar de suas culpas que não notou figuras escuras e sinistras a abraçá-lo, satisfeitas com seu desespero. Naquele instante, um vínculo energético estabeleceu-se entre eles. Capítulo 9 Talvez pela ansiedade da palestra tão esperada, a quinta-feira custou a chegar. A semana correu lenta, mas finalmente faltavam poucas horas para a reunião. A maioria apanhou Celina e dirigiu-se até a casa de Cora. Iriam todos no mesmo carro. Wilson aproveitou e fechou a mercearia mais cedo, e aí sim às sete da noite estavam ele e a mãe Lúcia prontos para seguir com a Mauri e Celina. Os jovens foram pontuais e chegaram na hora aprazada à casa de Cora. Aproveitem para um suco, pelo menos, convidou Cora. Não, senhora, respondeu a Mauri. Após a palestra, poderemos lanchar em algum lugar. Estavam todos se acomodando no carro quando Celina começou a passar mal. Ela havia saído do carro para deixar que Lúcia sentasse na frente com a Mauri e estava acomodando-se ao lado de Wilson e Cora no banco de trás, quando as pontadas na cabeça começaram a importuná-la. Cora e Lúcia perceberam o mal-estar da garota. Sente-se bem, Celina? Perguntou Lúcia. Estou um pouco tonta. De repente passei a sentir pontadas na cabeça, uma dor que incomoda e cresce. Mamãe, é melhor darmos um comprimido a ela. Solicitou Wilson, preocupado. Cora olhou para Celina e sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Tudo estava correndo muito bem até aquele momento, o que era de se espantar. Se Celina estivesse mesmo sendo assediada por entidades de baixo teor vibratório, seria normal que elas não permitissem sua chegada até a reunião. Fariam tudo para que ela desistisse da palestra e não tivesse a mínima chance de melhora. Cora já estava acostumada a esse tipo de ataque. Passara por isso na época da morte de Diógenes. Sabia que era necessária muita força de vontade para não se deixar influenciar pelas entidades e para seguir adiante. Instintivamente pousou suas mãos nas de Celina, fechou os olhos e elevou seu pensamento a Deus, fazendo uma singela prece, pedindo auxílio. A Mauri, Wilson e Lúcia seguiam em silêncio. Cora solicitou, vamos todos fazer uma corrente positiva de pensamento. Vamos pedir para que nenhuma interferência nos impeça de chegar ao centro. Sabemos que há espíritos que não querem que Celina melhore e são doentes. O que querem é permanecer ao lado dela e sugar suas energias vitais, mas não permitiremos que continuem ao seu lado, que vão para outro lugar e afastem-se de Celina. Caso se interessem, podem ir conosco e descobrir que mesmo a vida após a vida é rica em ensinamentos. E virando-se para o lado, como se estivesse falando com as entidades, Cora continuou firme. Vocês podem mudar, é só querer. Estamos aqui para dar o nosso melhor. Mas se não quiserem ajuda, não nos importunem. Celina continuava com as dores na cabeça. Sentia-se inquieta, angustiada, com medo. Suava frio e tinha vontade de sair correndo, fugir. Abrir e fechava a boca com frequência. Os rapazes e Lúcia continuavam a fazer mentalizações positivas, enquanto Cora continuava de olhos fechados, orando. Em instantes, o espírito de Inácio apareceu. Sua luz ofuscou a visão das entidades que estavam grudadas em Celina. Enquanto uma delas travava uma discussão com Inácio, a outra enchia a cabeça de Celina com desejos das mais baixas vibrações. Ela incutia em sua mente. Para que ir ao centro? Por que não aproveita e sai com o rapaz sentado aí do lado? Passe a mão nele, vamos, não queira dar uma de santa agora. Celina registrava todas as falas em forma de energias que impregnavam seu corpo dos desejos mais descabidos. Ela tentava segurar-se, mas uma onda fortíssima chegava até o seu corpo, atuando em seu corpo mental, fazendo-a jogar-se nos braços de Wilson. Wilson olhou assustado para a mãe, que fez sinal para que ele nada fizesse. Cora continuou pedindo auxílio ao plano superior, melhorando o ambiente para que Inácio pudesse travar uma conversa com a outra entidade. E então, não vê que nada vai conseguir com ela? Nós a queremos porque estamos acostumados com sua energia. Pensa que é fácil ligar-se assim a um encarnado? Levou muito tempo até conseguirmos o domínio dela. Celina tem o canal aberto e desequilibrado, ela é nossa. Quem lhe dá o direito de achar que pode ter posse de alguém? Cale a boca, espírito de luz. Ela não toma posse de si, não controla as vontades, os pensamentos. Se ela não é capaz disso, nós o fazemos por ela. Ela está tentando mudar. Vocês não estão deixando, estão atrapalhando. Atrapalharemos enquanto ela permitir. Sabemos que ela está sendo ajudada por vocês, não está fazendo nada por si. Como não? Se amigos apareceram para ajudá-la é porque merece, concorda? O espírito retrucou, zombeteiro. Ela não vai. Agora chega, ela vai. E vocês viram comigo. Era a voz firme de Laura que acabara de chegar. Tanto a entidade que desafiava Inácio quanto a outra, que incutia pensamentos obscenos em Celina, ficaram paralisadas. A força de Laura era tanta. O halo de luz ao seu redor era tão brilhante, que as entidades ficaram hipnotizadas com tanta beleza. Não conseguiram mais concatenar pensamento algum e, envolvidas pela luz do espírito de Laura, desgrudaram-se de Celina e a seguiram embevecidas com sua energia. Inácio agradeceu como ouvido. Beijou Celina com amor, abraçou Cora e os meninos e partiu com Laura e as entidades. Celina começou a registrar sensível melhora. O suor começou a diminuir e ela parou automaticamente de esfregar-se em Wilson. Abriu os olhos assustada. O que está havendo? Nada. Respondeu Cora. Algumas entidades estavam tentando aproveitar-se do seu sexto sentido, desorientado. Sempre é assim que começa. Quando saí a altas horas é porque começava a sentir esse calor que não sei de onde vem. Será que estou ficando louca, dona Cora? Cora abraçou Celina com carinho. Não, minha filha. Você não está louca. Seus canais mediúnicos estão em desequilíbrio. Tão logo saiba lidar com eles, sua sensibilidade ficará ajustada e sentirá energias boas. Quanto às desagradáveis, isso não acontecerá mais. Poderá registrá-las muito antes de chegarem até você e não as absorver. Você é uma garota de sorte, disse a Mauri. Minha sensibilidade foi mal conduzida pelos meus pais. Mas assim que a portei em Coimbra, recebi preciosos conselhos de minha tia Isabel. Aprendi muita coisa, mas como estava na faculdade, não tinha muito tempo para dedicar-me à espiritualidade. Quando melhoramos, esquecemos tudo, não é mesmo? Salientou o Wilson. Isso é verdade. Minha tia sempre me disse para continuar estudando, sentindo as energias e identificando a maneira como elas chegavam até mim. No começo, era interessante porque achava até divertido. Com o passar do tempo, como fui ficando bem melhor, passei a espaçar os reconhecimentos, deixei os estudos de lado. E sua tia? Nunca cobrou que estudasse mais? Se eu fosse ela, não permitiria que parasse, replicou Lúcia. Tia Isabel não se envolve com os problemas dos outros. Diz que sofreu muito no passado, tentando manipular as pessoas ao redor. Sempre me respeitou. Disse-me que quando eu precisasse entrar em contato com o novo aprendizado, tudo iria acontecer da forma mais natural possível. Você está certo. Forçar não adianta nada. O episódio com o espírito do Sr. Inácio o fez voltar ao estudo das leis da vida novamente. Isso é verdade. Percebo que eu não posso ignorar a espiritualidade, a influência dos espíritos e das energias em nossa vida. Com certeza, Maurício. Você possui mediunidade semelhante à de Celina. No entanto, você se envolve muito menos em problemas do que ela. Celina pode melhorar muito, só depende dela. Será que só depende de mim? Retrocou Celina, com voz tórrida. Desde que me conheço por gente, eu sou assim. Eu não pedi para ser médium. Por que aconteceu? Cora tomou paciente. Querida, não adianta fazer discurso infantil, pois nada disso ajudará. Não adianta reclamar pela vida que tem, pelos pais que teve, pela mediunidade e assim por diante. Trata-se de escolhas feitas, tanto nesta como em outras vidas. Somos responsáveis por tudo o que nos cerca, e tudo isso com o consentimento de Deus. Não posso aceitar que isso seja verdade, dona Cora. Por que não sou normal como Lúcia, por exemplo? Como eu? Acha que sou tão maravilhosa assim? Sim, você tem alguém que a ama. Tem uma família que a cerca de carinho e atenção. Pode não ter dinheiro, mas tem amor. O amor não tem preço. Quanto a mim, Deus tirou minha pessoa que mais amava no mundo, meu pai. E ainda me faz conviver com mamãe e Murilo, que não me dão a atenção necessária. Talvez esteja exigindo deles aquilo que não podem dar ainda. Aquilo que você mesma não se dá. Perdão, mas como disse dona Cora, isso mesmo. Você está exigindo de sua mãe e de seu irmão coisa que você pode se dar. Respeito, amor, compreensão por si mesma. As pessoas só nos dão consideração quando estamos do nosso lado. Quando tomamos posse de nossos pensamentos e sentimentos. Quando nos amamos incondicionalmente. Você se ama incondicionalmente, Celina. Celina sentiu-se tomada de surpresa. Eu não. Sou cheia de defeitos. Então, é justamente essa insegurança que cria buracos em seu campo energético. Destruindo sua cerca de proteção. Permitindo que energias daninhas entrem em perturba em sua saúde mental. E a mediunidade é um dom precioso que Deus nos deu. Retornou a Mauri. Não pense que ela é um fardo duro de carregar. Se direcionada e voltada para o bem, viveremos muito melhor do que aqueles que a desconhecem. Como tem tanta certeza disso? Porque sei que é assim que funciona. Existe material científico que comprova a veracidade disso. A mediunidade permite que enxergamos além, que possamos ver as coisas por um ângulo mais profundo do que o convencional. E olhar de maneira impessoal a vida, aproveitando as oportunidades que ela nos dá de aprender. Quando não estamos com o campo emocional em desequilíbrio, ficamos mais lúcidos. E torna-se mais fácil fazer escolhas acertadas. Consegue entender a linha de raciocínio? Acho que sim. É tudo novo pra mim. Berta sempre me disse para estudar a mediunidade e frequentar um centro. Mas achei coisa de gente velha, antiquada. Berta pode ser tudo menos antiquada. Tornou Cora. Você reclama que não tem família que a ame ou ajude. Eu creio que sua mãe e Murilo a amam do jeito deles. Diferentemente de como você gostaria que fosse. Já Berta ama de forma incondicional. Graças a ela você está viva e bem. Não esqueça que se Deus existe, ele colocou um anjo bom chamado Berta em sua vida. Tanto Celina quanto os demais se emocionaram. Cora falava com determinação e franqueza. A mensagem vinha de sua alma. Pararam de falar e ficaram em silêncio. Ainda com aquelas últimas palavras se reverberando em seus ouvidos. Minutos depois, a Mauri disse com a triunfante. Chegamos. A Mauri diminuiu a marcha e parou de fronte ao sobrado. Cora e Wilson desceram do carro, amparando Celina. Enquanto Lúcia é logo atrás. A Mauri acelerou e foi estacionar o veículo. Havia duas senhoras na porta, recepcionando e encaminhando as pessoas que formavam pequena fila. Primeiro eram encaminhadas para a sala de passos e depois se dirigiam para o salão, onde seria proferida a palestra. O suor frio escorria pela testa de Celina, que novamente começou a passar mal. Cora e Wilson segurou-a pelo braço e quase foram arrastando-a para o interior do centro. As duas senhoras atenderam-lhe de imediato. Uma delas alegrou-se ao ver Cora e Wilson. Como vão? Enquanto Wilson segurava Celina, Cora a cumprimentou. Como vai, dona parecida? Que surpresa agradável! Como vai, querida, e você? Wilson ainda tem zezinho por companhia na mercearia? Mesmo segurando Celina, Wilson tornou. Aquele menino vale ouro. Trabalha para mim em suas horas vagas. Desculpe, mas estamos com problemas, disse, movendo os olhos para Celina. A parecida percebeu, mas estava travando ligeira conversação para que os guardiões espirituais da porta do centro pudessem cortar os laços energéticos de Celina com as entidades já levadas por Laura e Inácio. Percebendo que Celina encontrava-se pronta para tratamento, disse a amorosa. Pelo que vejo, a menina está sofrendo ataques mentais de desencarnados. Precisamos agir logo. Vou encaminhá-la para a sala de número 4. Podem acompanhá-la. É só pegar esta ficha aqui. Qual o nome dela? Wilson respondeu. Celina. Muito bem. Recomendo que entrem com ela esta noite. Após o passe, dirijam-se até o salão de palestras. Ao encerrarmos os trabalhos de hoje, conversaremos. A parecida entregou um papel com o nome de Celina e encaminhou-os para a sala. Lúcia ficou aguardando na recepção até a chegada de Amaury. Onde estão? Celina começou a passar mal de novo. Uma conhecida nossa, que trabalha aqui na porta, conduziu até uma sala para tratamento. Já estão em vantagem. Aqui eu só conheço o senhor Antero. Lúcia sorriu e continuou. Não precisa ficar com ciúme. Está na hora de irmos ao salão de passes. Não podemos tomar o mesmo passe que eles? A outra senhora respondeu educadamente. Aquela sala é específica para distúrbios emocionais. Mas Dona Cori e Wilson entrou com ela. Eles não sofrem de distúrbios emocionais, pelo que eu saiba. Sim, meu filho. Os dois a estão acompanhando. Ela precisa muito da energia deles. No mundo tudo é feito através de troca. Celina precisa trocar energias salutares. E como a senhora sabe que eles precisam trocar entre si? Porque o rapaz está ligado afetivamente a ela e isso é positivo. Pela cor de sua aura, perceber que ele a ama verdadeiramente. Isso só poderá ajudá-la a se fortalecer e não permitir que as entidades continuem a lançando-a. A senhora consegue ver as entidades? Eu não. Somente a parecida, minha colega aqui da porta. Ela entrou com a moça, mas a senhora e o outro rapaz. Lúcia interveio. Enquanto estava esperando estacionar o carro, vi mamãe e Wilson serem conduzidos por dona parecida, que morava perto de casa. Disse que nos encontrarão no salão de palestras logo mais. Trata-se da senhora que deixou a própria casa para Zezinho e a mãe enferma, ela mesma. Olhe só como a vida trabalha a nosso favor. Viemos com você e a encontramos dona parecida. É sinal de que estamos no caminho certo. A outra senhora, ouvindo a conversa de Lúcia e a Mauri, apresentou-se. Meu nome é Ivone. Sou a responsável pela recepção aqui do centro no período noturno. Lúcia e a Mauri apertaram a mão da senhora. Ela anotou o nome dos dois, entregou uma ficha para cada um. Vocês devem se dirigir à sala de número 5. Depois serão encaminhados para o salão. E por que não podemos tomar os passos depois? Porque as pessoas chegam ansiosas, aflitas ou às vezes perturbadas, como o caso da colega de vocês. Precisamos que haja um clima harmonioso durante a palestra, a fim de que todos possam absorver os conhecimentos e as energias salutares que os espíritos amigos trazem do astral. Ivone saiu do balcão e encostou-se na porta à sua frente. Bem, agora não será mais permitida a entrada de pessoas no recinto. O horário deve ser cumprido. Não podemos nos atrasar. Vamos. Irei com vocês até a sala 5. Tomaremos o passe juntos. A Mauri e Lúcia deixaram-se conduzir pela simpática senhora até a sala de passes. Entraram e suave luz iluminava o ambiente. Em silêncio, dirigiram-se ao centro da sala e sentou-se cada ocorre em uma cadeira, onde havia um médium na frente e outro atrás. Foi pedido que fechassem os olhos e pensassem somente em coisas boas e agradáveis. Terminado o passe, Lúcia e a Mauri sentiam-se muito bem e foram acomodados por Ivone no salão repleto que se encontrava na penumbra. A parecida estava ao lado de Celina, Corey e o Wilson. O dirigente começou a proferir sentido à prece. É com alegria que estamos reunidos nesta noite para mais uma palestra. O silêncio fez-se presente em instantes após pigarrear um homem sentado no meio de uma mesa em frente à plateia, com modulação alterada na voz, começou a falar sobre os cinco sentidos e sobre a interpretação de nossas sensações. Os espectadores ouviam atentos, admirados com a desenvoltura e clareza da explanação. O palestrante perguntava e respondia ao mesmo tempo, captando com facilidade as dúvidas da plateia. A palestra foi magnífica e finalizada da seguinte maneira. E não se esqueçam, não são os outros que os magoam, são vocês que dão excessiva importância ao que as pessoas falam. Na verdade, nada é bom ou ruim, tudo depende da maneira como você olha. Portanto, fiquem atentos ao seu mundo interior. Aprender a viver melhor é tarefa intransferível que só você pode realizar. Logo em seguida, as luzes foram acesas. Algumas pessoas a encontravam sem emocionadas com as palavras ouvidas. Selina mantinha a cabeça baixa, olhos úmidos. Pensava em seu relacionamento com a mãe. Então ela registrava o amor da mãe de outra maneira. Ela mesma era responsável por tudo o que vinha lhe acontecendo. Dona Cória, sinto que tudo o que foi falado é verdade. Meu peito encheu-se de ânimo e contentamento, mas estou tão presa aos meus valores que é muito duro admitir que eu seja responsável por tudo o que me cerca na vida. Eu sempre disse isso a você, querida. Tornou Cora amorosa. Mas eu achava tudo isso conversa fiada. Nunca imaginei que eu tenha a liberdade e o poder de imaginar o que quiser e registrar as sensações à minha maneira. Pelo fato de registrar as sensações à sua maneira, é que você deve reavaliar suas crenças. Elas é que modam a maneira como interpretamos os fatos na vida. Talvez agora, Selina, você comece a perceber a verdade. Selina nada respondeu. Segurou a mão de Cora com uma atitude de agradecimento e logo em seguida procurou o ombro de Wilson, sobre o qual se recostou em silêncio. Wilson continuou quieto, mas um brando calor percorreu seu peito. Encontrava-se feliz. Reconhecia que gostava de Selina e que seus sentimentos eram os mais sinceros possíveis. Instintivamente colocou seu braço ao redor do pescoço dela e permaneceram sentados ainda por um tempo. Cora dirigiu-se até Ivone e Lúcia e Mauri. Mamãe, esta é dona Ivone. Eu a vi na porta. Boa noite. Boa noite. Sua filha e seu namorado são encantadores. A mediunidade de Mauri é uma benção de Deus. E tanto ele quanto Lúcia terão muitos momentos agradáveis e felizes na vida, se continuarem a educar o sexto sentido. Também concordo. Temos de estar sempre prontos para entender melhor a vida. Isso é fato. A Mauri me disse que eu conheço o senhor Antero, dono deste centro. Você não gostaria de cumprimentá-lo? Sim, eu adoraria. Mas há muita gente ao redor. Posso falar com ele numa outra oportunidade. Talvez voltemos na próxima quinta-feira. Não? Já que estão aqui, podem conversar hoje mesmo. Você aproveita e conhece sua esposa, dona Aparecida. Ela e eu somos muito amigas. Cora exultou. Então o senhor Antero é o marido de Aparecida? Que coisa boa. Ivone continuou. Estão casados e felizes. Trabalham e estudam juntos. Sem a dedicação de ambos, este centro não existiria. Não acha que iríamos incomodá-los? Eu mal conversei com o senhor Antero no outro dia. Não sei se agora é o momento propício. Tornou a Mauri. Ivone ficou com o semblante transformado. Com os olhos pousados no dia ao Mauri, se alientou com firmeza. Você está cheio de desculpas. Precisa reforçar seu lado firme, indo atrás daquilo que realmente quer na vida. Não pode e não deve depender de ninguém. Você só é dependente enquanto achar que é. Quando sentir sua força, verá que é capaz de realizar tudo sozinho. E que as pessoas ao seu lado irão somar, criar um laço de convivência e harmonia. Sem dependência, sem exigências. A Mauri estremeceu. Por que a senhora me diz isso? Porque você é solícito demais. Necessita, portanto, soltar-se mais. Está na hora de se assumir, Mauri. Ou então suas faculdades mediúnicas também irão contra. E poderá amargar por não ter tido uma postura mais firme. Ora, eu, nada. Você deve fazer suas escolhas de acordo com sua alma. Não deve ir atrás do que os outros acham. Você é responsável por si. Então cuide do que é seu. Ninguém pode tirar o que lhe pertence. A Mauri e Lúcia ficaram assustados olhando para Ivone. Cora riu e entendeu. Pensou no jantar em que ele apresentaria Lúcia aos seus pais. Ivone talvez estivesse registrando o medo que a Mauri já sentia pela reação que seus pais teriam a respeito de Lúcia. Ivone levou-os até o encontro de Antero. Antero, olha aqui o rapaz da praça Buenos Aires. O homem abriu os braços com alegria. A Mauri, meu querido, você veio. Então eu sou o famoso rapaz da praça. Perguntou a Mauri após se abraçarem. Antero riu com gosto. Sua história corre solta aqui no centro. A Mauri abraçou novamente. Disse que sentia falta de um lugar com quem me identificasse. Onde pudesse seguir com meus estudos e meu trabalho. Resolvi vir. A casa está aberta. Estamos com dificuldade de encontrar novos trabalhadores. No começo todos se empolgam. Mas poucos são aqueles que continuam no trabalho e nos estudos das leis da vida. Se o senhor quiser, estamos à disposição. Salientou Cora. Antero olhou para ela e sorriu. Reconheço que não seria de grande valia termos a senhora aqui conosco. A Mauri fez as apresentações. Dona Cora, Lúcia, este é o senhor Antero. Muito prazer. Responderam as duas. O prazer é todo meu. Estou muito feliz que tenham vindo até aqui. É um local modesto. Iria o que interessa é o aprendizado. O proveito que podemos tirar com cada ensinamento desta equipe espiritual que nos orienta e ampara. Adorei a palestra. Replicou a Mauri. Não sabia que o senhor discorria tão bem acerca dos imperativos da vida. Acontece que não estou sozinho. Hoje não fui eu quem falou, mas um amigo espiritual nosso aqui da casa. Gostei muito do passe. Interveio, Lúcia. A troca de energias é benéfica. Ajuda a restabelecer o corpo físico, mental e espiritual. O passe é um remédio sagrado. Os poucos minutos dentro dessas salas são suficientes para trazer um grande bem-estar. Nós ficamos na sala 5. Celina, Dona Cora e Wilson ficaram na outra. Antero riu com gosto. Não precisa ficar com ciúme. A Mauri tentou responder, mas Antero continuou matreiro. A sala de número 4 trabalha com casos de obsessão. Celina estava precisando de energias revigorantes diferentes daquelas que vocês receberam na sala de número 5. O senhor acha que ela vai melhorar. Ela já está melhor. Mas a continuidade dessa melhora depende dela. Preciso ocupar o tempo com amigos saudáveis, com trabalho e com estudo. O senhor pode nos indicar algum livro? Se ela se interessar, eu me interesso. Celina vinha logo atrás abraçada com Wilson. Deixe-me apresentá-los, tornou a Mauri. Esta é Celina e este é Wilson, filho de Dona Cora. Como vão? Estamos bem, obrigada. Respondeu Celina após apertar a mão de Antero. Caso queira entender melhor o mundo das energias, pode começar com meu livro, que acabei de editar. Qual o nome, senhor Antero? O fascinante mundo das energias. Trata-se de um estudo metafísico sobre as relações energéticas que permeamos no mundo. Há também outro muito bom, ditado pelo espírito de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. O senhor já havia me falado dos livros dele, quando nos conhecemos. Esse especificamente qual é? Perguntou a Mauri interessado. Foi lançado há pouco tempo, chama-se Entre o Céu e a Terra, e aborda os mecanismos de nossa mente frente à mediunidade. Pelo visto, salientou Cora. Não podemos reclamar de material certo. Isso mesmo, respondeu Antero. Agora gostaria que conhecessem minha esposa Aparecida. Nós já a conhecemos, tornou Cora. Sempre a admiramos lá no bairro. Fiquei muito triste quando ela mudou, pois de vez em quando eu a procurava para conversar. Comoveu minha assistência prestada a Zezinho e Elisa. Fazer o bem não importa quem. Redarguiu Antero. Aparecida sempre ajudou Elisa, mesmo depois da gravidez. Quando nos conhecemos e depois que nos casamos, decidimos que o aluguel da casa não nos faria falta. Assim, Elisa poderia ter um teto seguro ao lado de seu filho. Todo mês, mandamos alimentos da mercearia para ambos. É isso mesmo, dona Cora. Cada qual fazendo sua parte. Antero fez sinal com as mãos e todos o acompanharam até Aparecida. Ela estava de costas, despedindo-se dos últimos trabalhadores daquela noite. Querida, quero que conheça o rapaz da praça. Aparecida virou-se e qualmou foi a surpresa de Amaury. A senhora? Mas não pode ser. Todos olharam intrigados para ele. Aparecida foi até ele, abraçou e pousou um delicado beijo em sua face. Como vai, meu querido? Está crescido? Não é mais aquele garoto assustado de anos atrás. Vocês se conhecem? Perguntaram Cora e Antero com interrogação no semblante. Amaury não conseguia emitir um som sequer. Estava emocionado. Sim, nos conhecemos anos atrás, quando eu ainda morava no Cambuci. Ele é aquele garoto cujo caso lhe contei. E por essa razão, que não consegui localizá-la. Procurei-a por todo o bairro. Eu nem ao menos sabia seu nome. Mas como o mundo é pequeno, meu Deus. Quando estamos destinados a nos cruzar no mundo, não há tempo nem fronteiras. Você estava muito assustado naquele tempo e também estava sob o domínio de sua mãe, o que é natural quando somos adolescentes e seguros. Mas a senhora me curou, livrando-me das influências de meu tio. Ele precisava de ajuda e obteve. Dona Aparecida, a senhora não sabe como estou feliz por reencontrá-la. Eu também estou muito feliz, meu filho. Abraçaram-se e ficaram conversando por mais tempo no centro. Capítulo 10 Naquela noite, todos saíram do centro com ânimo para vencer suas dificuldades. Wilson sentia-se estimulado a logo declarar-se para Celina. Amaury, por sua vez, aguardava ansioso o jantar marcado pelos pais para conhecerem Lúcia. O sábado chegou e no final da tarde Amaury foi apanhar Lúcia em casa. Você está radiante. Que roupa linda. Isso é coisa dela mesma, disse Cora. Lúcia é muito observadora e capta com facilidade o mundo da moda. Esse vestido é a ideia dela. Não tirou molde de nenhuma revista. Está linda. Meus pais irão adorá-la. Tenho certeza disso. Também acho que vou gostar deles. E sua irmã estará presente? Amaury fez gesto contrariado, infelizmente sim. Maria Eduarda está louca para saber com quem estou namorando. Não fale assim, considerou Cora. Sua irmã é o que é. Não crie energias desagradáveis. Precisa estar com bons pensamentos para que tudo corra da melhor maneira possível. Não deixe que pensamentos ruins atrapalhem esta noite. A senhora está certa. Cora sentiu um pequeno aperto no peito. Uma sensação desagradável. Como uma mãe que pressente algo de ruim. Ela procurou ocultar a sensação, mas Lúcia percebeu o que foi mãe. Está se sentindo bem? Estou sim, disfarçou. Estou preocupada com seu irmão. Ele foi jantar na casa de Celina. Na casa de Celina? Perguntou Amaury com largo sorriso. Por que não me avisou? Eu poderia dar-lhe carona. Ele resolveu ir só. Pegou o bonde aqui perto. Mas sabe Deus quando vai voltar? Eu posso ir buscá-lo. Afinal de contas, estamos perto um do outro. Não será necessário, Amaury. Não se preocupe, dona Cora. Assim que chegar a minha casa, ligarei para a de Celina. Aviso que logo que terminarmos o jantar, passo lá para trazê-lo até aqui. É muita generosidade de sua parte. Não, senhora. Gosto de Wilson e de Celina. É como se fôssemos irmãos. Pena que Maria Eduarda não possa fazer parte de nossa roda. Por que o preconceito? Você é tão esclarecido. Será que sua irmã não necessita de ajuda assim como Celina ou como você precisou anos atrás? Não, dona Cora. Mediunidade é uma coisa e maldade é outra. Maria Eduarda é invejosa, prepotente. Adora estragar a felicidade dos outros. Parece que se alimenta disso. Precisa ver as pessoas sofrerem para se sentir bem. Não gosto desse comportamento ou desse traço de seu caráter. De tempo ao tempo. Todos somos dignos de compreensão. Por que sua irmã não seria? Tenho certeza de que se tudo correr bem, logo ela estará frequentando nossa casa ou você vai ver. Isso não. A senhora é muito otimista, dona Cora. Maria Eduarda é uma cobra. Duvido que uma cobra se transforme em coisa boa. Aposto que tudo tem jeito na vida. Mas isso é demais. Nunca nos demos bem e acho que nunca iremos nos dar. Veremos. Se isso acontecer. Se isso acontecer o quê, Mauri? Retrucou Lúcia, levemente irritada. Você está sendo muito duro. É este o homem com quem pretendo casar-me? Tão insensível a ponto de não acreditar que as pessoas possam mudar. Ele coçou o queixo contrariado. Surpreendeu-se com o gesto firme de Lúcia. É fácil falar. Vocês não a conhecem. Ainda vão dobrar a língua. Lúcia, percebendo que a Mauri não cedia, cutucou. E se por um milagre da natureza ela mudasse, o que você faria? Não sei. Nunca pensei nisso. Lúcia olhou bem para o namorado. Depois, virando-se para a mãe com ar triunfante, falou alteando a voz. Já sei. Está com medo de que eu me dê bem com ela. Como? Perguntou a Mauri, sem nada a entender. É isso mesmo. Tenho medo de que possamos dar atenção a Maria Eduarda. A Mauri baixou a cabeça aturdido. Quando éramos pequenas, Maria Eduarda não desgrudava de mim. Parecia uma união perfeita. Nunca brigamos. Será que ela não mudou o comportamento quando notou a preocupação de seus pais em relação aos seus distúrbios? Às vezes, quando somos pequenos, é muito difícil. Nada poder fazer para ajudar a quem mais amamos. Nunca pensou nesta possibilidade, já que a Maria Eduarda era uma garota amável e companheira? A Mauri sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Nunca pensei nessa possibilidade. Acha mesmo que ela tenha se perturbado com tudo aquilo? Quem garante que não? Acho que está sendo muito duro com sua irmã. Você mesmo diz que seus pais não conversam entre si. Se quem ela mais amava partiu, com quem iria conversar, colocar seus medos e aflições? Nunca olhei as coisas por esse ângulo. Será que ela se fechou e trancou seus sentimentos a sete chaves? Vamos aguardar e esperar. Precisamos confiar cada dia mais na vida, nas forças universais, que sempre fazem tudo pelo melhor. A Mauri ficou pensativo. O que Lúcia lhe dissera fazia sentido. Será que a Maria Eduarda ficará tão abalada com a partida do irmão, que se fechar e nunca mais voltar a ser a menina alegre de outrora? Ficou ruminando os pensamentos, até que Cora o pegou delicadamente pelo braço. Certo? Agora deixem esse assunto de lado. Vamos fazer vibração para que o melhor ocorra com Maria Eduarda. Se fizermos isso, estaremos ajudando. A noite de hoje é especial para vocês dois. Cora beijou-se e despediu-se, ainda carregando no peito aquela sensação desagradável. Adentrou a casa, sentou-se na poltrona e procurou concentrar-se na leitura indicada por Antero. Por mais que tentasse, estava difícil absorver o conteúdo do livro. Fechou e dirigiu-se até a cozinha. Colocou água na chaleira e pegou no armário um pote com cidreira. Talvez isto me ajude a ficar mais calma, disse, falando consigo mesma. A Maria e Lúcia entraram no carro e partiram. Ficaram em silêncio durante todo o trajeto. Era com um misto de alegria e desconforto que Lúcia revia seu antigo bairro. Para ela, era difícil voltar à mesma rua onde passara quase toda a vida, vivendo no luxo. Ao sair do carro, passou um olhar de reconhecimento pela quadra e foi com olhos úmidos que avistou o casarão em que morava até um ano atrás. A Mauri, percebendo a emoção, disse com voz doce, Não fique assim. Se tudo correr bem, logo você estará de volta, vivendo no lugar de onde nunca deveria ter saído. Você vai voltar para cá e sua família ainda vai recuperar aquela casa. Não fale assim, meu amor. Não prometo que não pode fazer. Eu bem que gostaria. Mas imagine como poderemos voltar a morar aqui. Ou como Wilson ou mamãe poderiam recuperar a casa. Veja, disse Lúcia, apontando para um dos cômodos do andar de cima. A casa está habitada de novo. Não se esqueça de que foi penhorada. Um dos antigos sócios de papai arrematou em leilão. Ele e a mulher sempre nos invejaram. Não sei se eu gostaria de morar na mesma casa de novo. Bobagens. Não sei explicar. Mas tenho certeza de que você voltará para cá. Ninguém tira o que é nosso. Pode ser por uns tempos, quando estamos confusos, perdidos. Mas quando está tudo certo de novo em nossa vida, o que é seu de direito volta, não tenha dúvidas. Pode ser. Mas vamos. Não quero chegar atrasada. Seus pais são pontuais. Não posso decepcioná-los logo no primeiro encontro. A primeira impressão é a mais forte. Então vamos, princesa. Você está linda. Mamãe não vai acreditar que não seja rica. Mas eu sou. Só não estou no momento, mas sou rica. Pelo menos em valores. Você está com razão, Amaury. Ninguém tira o que é nosso por direito. Se eu tiver de voltar, voltarei. Assim que se fala. Agora ergo o queixo e vamos entrar. Amaury abriu a porta e conduziu Lúcia para o interior do hall. Eloy e Chiquinha estavam sentados no jardim de inverno, aguardando a chegada deles. Vendo-os entrar, levantaram os solícitos. Eloy foi o primeiro a dar os cumprimentos. Como vai? Lúcia estendeu a mão com delicadeza. Muito bem, obrigada. Chiquinha cumprimentou-a olhando-a por vários ângulos, deixando Lúcia constrangida. A jovem olhou para Amaury na tentativa de pedir-lhe ajuda. E o olhar penetrante do namorado encarajou a manter a pose. Boa noite, Lúcia. É um prazer recebê-lo em casa. Amaury nos disse que sua família perdeu tudo, mas esse vestido... Lúcia corou. É verdade. Perdemos o estado social, mas o bom gosto não está ligado ao dinheiro. Aliás, bom gosto e dinheiro nem sempre andam juntos. Também acho. Aqui é seu Eloy. Venha, por gentileza, senhorita. Queira acompanhar-me. Chiquinha laçou seu braço no do filho, indo logo atrás. Achou um despautério a resposta de Lúcia, mas precisava manter as aparências. Ficou nervosa por Eloy ter simpatizado com a moça. De fato, Eloy havia se impressionado com Lúcia. Embora tivessem morado na mesma rua por anos, eles nem suspeitavam que ela fosse filha de Diógenes e de Cora. Onde está Maria Eduarda? Como sempre, sua irmã está atrasadíssima. Mandou servir o jantar. Descerá logo. Isso são modos, mamãe. Retrucou Amaury, deixando Chiquinha furiosa. Então ele se atrevia a falar dessa maneira na frente da namorada? O que Lúcia iria pensar dela? Como seu filho se atrevia? Procurou engolir a raiva e respondeu secamente. Maria Eduarda sempre se atrasa, você sabe disso. Logo estará aqui a mesa. Acomodem-se, por favor. Eloy conduziu Lúcia até seu lugar. Sentou-se próximo. Diga-me, uma moça tão fina, educada e bela, como pode não ser de nossas relações? A Amaury respondeu primeiro, com medo da sinceridade de Lúcia, pois durante o trajeto até a casa ela afirmou que não esconderia nada dos pais de Amaury, caso perguntassem sua origem. Lúcia teve educação esmerada, fala francês com perfeição. Chiquinha irritou-se e perguntou em francês como Lúcia se sentia diante dos pais de seu namorado. Lúcia respondeu com graça e segurança, deixando Chiquinha a boca aberta, Eloy e Amaury contentes com a desforra. O clima de guerra iria reescrudecer. Não fosse a entrada de Maria Eduarda e seu sorriso sinistro. Boa noite. Demorei, mas cheguei. Você deve ser, Lúcia. Ah, desculpe, querida. São tantas as namoradas de Amaury que esqueço de gravar o nome. É melhor perguntar do que arriscar e acometer uma gafe, não acha? Eloy, Chiquinha e Amaury olharam irritados para Maria Eduarda, o que aumentou sua vontade de espicaçar Lúcia. Posso sentar-me ao seu lado? Sempre quis conhecer gente de nível inferior ao nosso. Pensei que mordessem, mas você não parece agressiva. Que modos são esses, minha filha? Perguntou Chiquinha perturbada. Por mais que não aprovasse o namoro de Amaury e Lúcia, Chiquinha tinha pavor a discussões. Estava notando que a filha tentava em vão provocar a convidada. Ora, mamãe, Amaury mesmo nos disse que ela é pobre, não é mesmo? Só queria saber como são, o que pensam. Preciso fazer um estudo para a faculdade. Quem sabe Lúcia não poderá me ajudar. Ajudarei com prazer, mas não esta noite. Hoje vim para conhecê-lo, trazer meus votos de amizade e cordialidade. Quando quiser fazer sua pesquisa, pode ir até minha casa. Maria Eduarda quis fuzilá-la com o olhar, mas Amaury interveio. Mamãe, faça o jantar ser servido. Maria Eduarda ficava todo instante olhando para Lúcia. Ela era muito delicada, fazia sua refeição com classe. Mas o que mais a intrigava era o fato de o rosto de Lúcia ser familiar. Tentou a custo desvendar na memória de onde conhecia aquela moça. E onde aprendeu francês? Perguntou Eloy durante o jantar. Mamãe sempre fez questão de que estudássemos. Eu e meu irmão dominamos não só o francês, mas também o inglês. Sua mãe está certa. Os filhos devem ter uma educação esmerada. Mas se você não é rica, como pode aprender com sua mãe? Acaso ela era de família tradicional? Antes de Lúcia responder, Maria Eduarda levantou-se de um salto da cadeira e gritou. Já sei. Já sei. Todos olharam para ela estupefatos. Não adianta esconder sua verdadeira identidade. Sei quem você é. Mamãe, papai, vocês ainda não descobriram? Ela é Lúcia, filha de Dona Cora. Vocês moravam do outro lado da rua. Seu pai fez uma série de falcatruas e perderam tudo. O que é isso? Perguntou Chiquinha, visivelmente perturbada. Eloy, tomado de susto, dirigiu outra pergunta. Isso é mesmo verdade. A Mauri ficou mudo. Lúcia, sem saber para onde olhar, baixou constrangido os olhos e balbuciou. Sua filha tem razão. Sou Lúcia de Lima Tavares. Maria Eduarda estava visivelmente irritada. Na ponta da mesa, com o dedo em riste no rosto de a Mauri e bradou. Isso não passa de uma brincadeira de mau gosto. Como pode você trazer uma pessoa que compromete a imagem de nossa família? Como você pode pensar só em você? Não é bem assim. Como não é bem assim, a Mauri? Interpelou Eloy. Por que escondeu de nós a verdadeira identidade dessa moça? Não escondi. Não tive essa intenção. Gosto de Lúcia e creio que ela de mim. Nosso amor não tem nada a ver com o passado de seu pai. Ela não pode carregar a culpa pelos desacertos do doutor Diógenes. Como não? Perguntou Maria Eduarda. São todos iguais. Nunca pensei que você fosse capaz de tamanha desfaçatez. Maria Eduarda pondere. Como ponderar, papai? Não vê que a Mauri fez isso de propósito? Só para espicaçar-nos. Não percebe que tudo o que ele faz é para denegrir nossa imagem? Impedir-me de encontrar um bom partido? Seu irmão não teve essa intenção. Disse por fim Lúcia, ainda tomada de pânico. Quem nos garante isso? Para você, querido, isso é muito cômodo. Arruma um partidão como meu irmão e pronto. Você e sua família estão novamente fazendo parte de nosso círculo social. Conheço mulheres como vocês. Não prestam. A Mauri levantou-se da mesa com chispas a sair pelos olhos. Você está desrespeitando Lúcia. Como pode ser tão vil, Maria Eduarda? Como pode ter pensamentos tão vulgares a respeito dos outros? Não quero saber. Papai e mamãe estão visivelmente constrangidos. Você não tinha o direito de nos fazer esta surpresa tão desagradável. Se não fosse pela minha perspicácia, quando iríamos saber a verdade? Na frente do padre, diante de centenas de convidados? Sua irmã tem razão, a Mauri. Considerou Chiquinha. Você devia ter nos contado a verdade. Mamãe, nunca pensei que isso pudesse causar-lhes desconforto. Tanto a senhora quanto o papai foram amigos de Dona Cora e do Dr. Diógenes. Sim, fomos, mas há muito tempo. Veja como Diógenes terminou seus dias, soterrada em um monte de falcatruas, dívidas. Não posso permitir que meu filho se ligue a uma família com antecedentes assim. E o nosso amor? Amor? Isso não passa de arroba e juvenis. Sua mãe e irmã estão certas. Não aprovamos esse namoro. Desculpem-me pelo transtorno. Não tive a intenção, disse Lúcia, levantando-se da mesa. Hora a hora, não teve a intenção. Acha mesmo que somos tão burros de acreditar na pobrezinha? Tornou Maria Eduarda. Novamente, com seu característico sorriso sarcástico. Não posso obrigá-los a enxergar o que não querem ver. Estou com a consciência tranquila. Gosto do seu irmão. Mas se tudo isso é motivo para criar uma guerra dentro desta casa, podem ficar sossegados. Desde que papai morreu, nunca precisamos de ninguém. E não será agora que precisaremos, com licença. Não, Lúcia, espere. Disse a Mauri segurando-a no braço. Isso não vai ficar assim. Eu a amo. E não é com esse discurso descabido que vamos nos separar de jeito nenhum. Vão sim. Respondeu secamente Eloy. Não vou, papai. Eu e Lúcia nos amamos. Ficaremos juntos. Não me importo com o que os outros vão pensar. Eu determino isso. Você depende de mim. Dou-lhe mesada e vai começar a trabalhar em meu escritório. Quem dita as regras ainda sou eu. Por esse motivo, não quero mais vê-lo junto dessa moça. Então, pode ficar com a mesada e com o escritório. Estou cansado de suas imposições, de suas manipulações. Não preciso de você e não quero mais ser dependente. Esta pequena discussão mostrou-me que está na hora de mudar. Preciso tomar o rumo de minha vida. Se você pretende ameaçar-me, fique sabendo que eu não vou tolerar. Leve a moça para casa e voltaremos a conversar depois. Não, senhor. Chiquinha procurou contemporizar. Querido, deixa a Mauri levar a moça até em casa. Agora não é hora de discussão. Já chega o desconforto pelo qual passamos. Não se apoquente mais com nosso filho. Elói ficou sem ar. Estava espumando de ódio. Ele nunca me ouve. Não pode ser meu filho. Como saiu tão diferente de mim? Onde errei? Maria Eduarda lembrou-se de algumas histórias que Rodolfo lhe contara. Olhou para a mãe com ar enojado. E respondeu ao pai, numa tentativa de defendê-lo. O senhor não errou o pai. Ele é que nasceu todo errado. Agora chega, ela gritou. A Mauri, eu vou embora desta casa. Chiquinha deu um pequeno grito de susto. E Elói encolherizou-se. Chantagem. Você ousa fazer chantagem com seu pai? Só porque saiu recentemente das praudas? Quer enfrentar-me de igual para igual? Você não passa de um pirralho mal educado. Nem tem onde cair morto. Se ameaçar sair desta casa, não tem retorno. Chiquinha começou a chorar. Maria Eduarda continuava olhando para todos. Embaiva vencida com a situação que ajudara a criar. Pensou. Como uma mãe pode ter sido tão canalha e ainda continua se fazendo de santa? Praticamente permitindo o incesto entre esses dois. Pobre papai, ele não merece isso. Enquanto Maria Eduarda ruminava seus pensamentos, Lúcia apertou a mão de Amaury, beijou-o na face e disse. Vou esperá-lo lá fora. Fez sinal de cumprimento para Chiquinha e Eloy, que continuava o conceblante crispado. Quando passou perto de Maria Eduarda, esta lhe fez ar de mofa. Vá com Deus. E boa sorte com o próximo imbecil. Lúcia respondeu, mas engoliu a raiva. Maria Eduarda não estava em seu juízo perfeito. Era melhor não cutucar mais a onça. Preferiu sair calada. Tinha certeza de que uma hora qualquer, todo esse problema seria resolvido. Com a saída de Lúcia, Amaury sentiu-se mais forte para enfrentar os pais. Vocês estão atrasados, parados no tempo. Só pensam em reputação. Será que não cometeram deslizes no passado? Maria Eduarda olhou admirada para o irmão. Será que ele também desconfiava do passado dos pais? Enquanto ele lançava a pergunta por um instante, tanto Eloy quanto Chiquinha percorreram, através de suas memórias, os fios do tempo. Algumas cenas vieram à mente de ambos, mas a emoção do momento os trouxe de volta à realidade. Não interessa? O que eu ou sua mãe fizemos? Você nos deve o respeito. Fomos nós que o criamos, pagamos escola, médico, mesada. Portanto, nós é que temos o direito de exigir, cobrar e perguntar. O contrário é nulo. Agora pare com esse romantismo irritante e leve a moça para casa. Conversaremos na volta. Quero conversar agora. Eloy levantou a mão para bater em Amaury. Chiquinha colocou-se entre ambos. Meu Deus! O que estão fazendo? Nunca tivemos de bater em nossos filhos, Eloy. Tem razão. Mas Amaury está me tirando do sério. Chiquinha procurou manter o controle. Pai, meu filho, leve a moça. Não importa a hora que chegue. Prometo que amanhã, tanto eu quanto seu pai iremos conversar com você. Sim, faremos isso, mas com uma condição. E qual é, meu filho? De que Maria Eduardo esteja bem longe daqui. Eu? Longe? Sou da família, tenho de participar. Você foi a causadora de tudo. Eu de novo? Sempre eu. Então, você traz a pobretona aqui dentro de casa. Arma toda uma situação. E só porque descobri tudo, sou ordinária. Não quero inverter os papéis, Amaury. Você sempre foi esquisito. Sempre deu problemas a papai e mamãe desde pequeno. Agora, depois de adulto, ao invés de estar com papai no escritório, fica andando com essa desclassificada e com Celina. Papai e mamãe, só iremos conversar sem Maria Eduarda por perto. Está bem, faremos assim, concordou Chiquinha. Maria Eduarda explodiu em raiva. Não acredito que estejam defendendo esse paranormal de meia tigela. Saiu fingindo chorar, correndo pelas escadas até trancar-se no quarto. Mas ao fechar a porta, chorou corpiosamente. Não sabia como se entender com o irmão. Estava achando cada vez mais difícil ficar próxima de Amaury. E agora, aparecia aquela bobinha. Então, ela arrancaria seu único e melhor amigo do seio de sua família. Mais uma vez, Amaury seria arrancado de casa. A presença de Lúcia a ameaçava. Maria Eduarda debatia-se na cama e as lágrimas continuavam a escorrer pelas faces, já vermelho e inchadas. Agora aparecia uma mulher que tiraria o irmão para sempre daquela casa. Ela sentia, sentia quando o homem se apaixonava e Amaury estava apaixonado por Lúcia. Mas o que fazer? Como se reaproximar do irmão e voltarem a ser amigos como antes? Como? Perdida e insegura, deixou que as lágrimas amenizassem a dor aguda que carregava no peito. Na sala, Amaury beijou a testa da mãe e saiu em silêncio, sem dirigir o olhar ao pai. Lúcia estava no portão, olhos inchados de tanto chorar. Amaury abraçou-a por trás, sentia-se culpado pelo ocorrido. Não queria que as coisas fossem desse jeito, eu a amo, mas eles não entendem. Sei como seus pais se sentem, meu amor. É muito difícil para a geração deles. Foram criados para conviver entre iguais. Tudo que seja fora de seu meio é sinal de perigo. Eles não sabem como lidar com situações que não sejam como as que eles esperam. Mas isso é viver num mundo de ilusões. A realidade da vida é completamente diferente. Seus pais não têm fé em nada. Não conhecem o mundo espiritual. Nunca se interessaram pelas leis da vida. Foram vivendo conforme os impulsos básicos e educação. Nunca se perguntaram se estavam felizes. Se queriam viver assim ou assado. Mas meu pai, estudado, fez cursos no exterior. Minha mãe também é culta. Está sempre atualizada. Outro dia peguei a discutindo política com papai. Não estou falando disso, Amaury. Falo de valores, de postura em relação à vida. Seus pais estão presos ao mundo deles. Até acho que gostariam de experimentar novas possibilidades de vida. Só não o fazem por falta de conhecimento, por medo, por defesa. O novo assusta muitas pessoas. Mas papai não pode continuar tirando desse jeito. Quem ele pensa que é? Em sua cabeça, pense e age com o modelo de pai. Ele incorporou esse modelo. Age por meio de normas e crenças aprendidas. Você está defendendo meu pai? Por pior que tenha sido nossa noite, seu pai fez o melhor. Ele não pode fazer mais do que isso no momento. Quem tem ilusão é você, que acreditou que ele fosse ser diferente do que é. Você estava com medo de me apresentar a eles. Maria Eduarda encarou-me como uma rival. Não fale esse nome. Isso me irrita profundamente. Gostaria de vê-la. Lúcia pousou a mão na boca do namorado. Não fale isso. Não queira emitir pensamentos de raiva contra sua irmã. Ela receberá, com certeza, essas ondas de energia. Não se lembra do que o senhor Antero falou quinta-feira no centro? Parece que faz tanto tempo. É tão difícil. Lá no centro fica tudo fácil. Assimilamos as coisas com a maior boa vontade. Aí vem uma situação dessas. Ainda por sempre envolvendo minha família, fica complicado. Complicado, mas não impossível. De tempo ao tempo. Maria Eduarda sente-se desprotegida. Minha presença faz com que se sinta cada vez mais longe de você. Acha isso mesmo? Sua irmã é voluntariosa. Tem força, coragem. Poderia usar essa energia que produz em grande quantidade a seu favor. Mas ela ignora o conhecimento dessa força. A hora em que se acertar, ela se revelará outra mulher. Maria Eduarda é osso duro de ruer. Ela é capaz de armar e puxar o tapete de qualquer um. Até de papai e mamãe se precisar. Veja. Ela não mede esforços para conseguir o que quer. Imagine essa força bem direcionada, estruturada no caminho do bem. Maria Eduarda pode se tornar uma mulher poderosa e feliz consigo mesma. E com as pessoas ao seu redor. Quem está cheia de ilusões é você, Lúcia. Depois de tudo que ouviu esta noite, defende a família toda. E a sua mãe. Acabei me esquecendo. Sabe quanto sou observadora? Sua mãe tentou, no início, embarcar no discurso de Maria Eduarda. Mas algo nela, por instantes, afriou. Sabe se sua mãe viveu alguma situação semelhante à nossa no passado? Como assim? Fiquei sabendo que Maria Eduarda espalhou os quatro ventos sobre sua mãe e meu pai. Isso não tem importância. Maria Eduarda é venenosa. Quem pode garantir que minha mãe namorou seu pai? Só Dona Cora pode nos dizer algo. Mamãe não gosta de falar no passado. Tenho certeza de que ela namorou o papai depois que ele terminou com Dona Chiquinha. E o que a faz pensar que a minha mãe esconde algo? Hum, não sei. Intuição, talvez. Sua mãe esconde muito bem as emoções. Ela vai muito pelas regras. Não condiz com a delicadeza de seus gestos. Agora ando observando os gestos. Sim. Por conta a postura das pessoas revela muito de sua personalidade. Há muitos estudos sobre isso. Li numa revista que universidades americanas estão estudando os gestos e postura das pessoas. Sua mãe é uma mulher quente e apaixonada. Pelo meu pai? Duvido. Nunca os vi aos beijos e abraços. Sempre achei estranho eles não terem a mínima demonstração de carinho, de afeto. Quando fazem aniversário de casamento, ele manda flores e cartão com os mesmos dizeres. Só muda a data. No aniversário dela é sempre uma joia escolhida, talvez pela secretária. E no dia das mães, sempre compra algo para casa. Sua mãe gosta muito de seu pai e vice-versa. Algo os bloqueia. Será que meu pai tem uma amante? Não. O doutor Eloy também é apaixonado por sua mãe. Mesmo não havendo demonstração de carinho, dá para notar pelos olhos. Os olhos nunca mentem ao Mauri. E meus olhos agora estão dizendo o quê? Lúcia riu. Beijou nos lábios e depois retrucou. Estão dizendo que ambos estamos morrendo de fome. Sua irmã poderia ter começado a discussão na hora da sobremesa. Que pena. A Mauri deu uma gargalhada. Abraçou Lúcia com amor. É por isso que a amo. Você é espetacular. Ele olhou para o relógio e disse. Podemos jantar na casa de Celina. Pelo horário, eles devem estar no meio da refeição. Acha mesmo que deveríamos importuná-los? Wilson é muito sistemático. Devem estar todos comportados. Ele, Celina, Murilo e Dona Eulália. Não fomos convidados. Não acho que seja de bom tom. Nada de bom tom. Vamos. Eles moram logo ali na Avenida Angélica. Vamos a pé. Deram-se as mãos e foram andando pela calçada. Contemplando as estrelas que brindavam aquela noite com brilho singular.